Não conhece muito bem, não conhece a música, não conhece o carro, nós ganhamos delas, nós voamos, falamos coisas que iam, não vi nada bem, mas nós esquecemos que quem olha, Deus não olha as pessoas, Deus olha o que tem no coração, Deus olha se aquela pessoa está se dedicando, ela não pode tocar nada, ela não pode desafinar o que for, mas ela mesmo está com o coração, ela vai adorar o Senhor um pouco mais rápido, nós não temos o direito de julgar ninguém, nós não temos esse direito, quem somos nós para ligar? Somos pecadores, vamos adorar a Deus, não importa se você cantar bem, se você reclama, se você não toca, adore a Deus, porque Ele é digno, Ele é natural de ser exaltado, vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele. Amém. 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 Totalmente amável, totalmente divino, és maravilhoso para ti. E para adorar-me, e para adorar-me, e para viver-me, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente divino, és maravilhoso para ti.